Oi pessoal, boa tarde Boa tarde a paz e senhora a todos Estamos chegando em Salgueira De novo A gente saiu ali da Santa Cruz Em volta das nove horas Aí fiquei até Uma e pouco em Ferra Talhada Aguardando a resposta Do carregamento E Aí a hora que vem a resposta Nós ficou a mula E Ó E daí agora a gente estamos chegando aqui em Salgueira Mas vamos ali em Ipup E acho que é esse nome aí Carregar um Gesso O nosso gesso vai sendo pra Pra volta redonda Rio de Janeiro Tá? E depois do E depois de volta redonda A gente vai ver pra onde é que a gente vai de novo Tá bom? Aqui pra sair daqui é É Nossa! De ter frete tem sete Mas o frete tá muito baixo Sabe? Então você tem que ir pescando Fazendo uma perna Saindo daqui Fazendo uma perna ali Descarrega ali Faz outra E até Até ter chegado em um lugar que tem mais recursos Que tenha mais disponibilidade em frete Então aqui o erro é o sal Então eu teria que ir pra Eu teria que ir pra Mossoró Com sal Nossa! Aí melhorou Eu teria que ir pra Mossoró Com sal Mas o sal tá muito barato Carregar o sal Com o Mato Grosso Não paga Não paga o óleo Não paga o óleo Aí não tem Não consigo chegar Porque eu não tenho óleo E E também não paga a minha comissão Tipo Nem o caminhão ganha Nem eu ganho Aí Abortei a missão Aí tava ali Um passo o contato Um amigo passa um Outro amigo passa outro Outro passa outro E assim a gente conseguiu garimpar Cabrobró Cabrobró Ará o que? Petrolita 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 Daqui ó Aí a gente conseguiu Garimpar essa aqui Que é o gesso Não é o dos melhores não Tá? Não é bom Mas é o que O melhorzinho Pra gente sair Aí saindo daqui A gente faz esse E vai pra outro canto Vou virar pra frente Que vocês acompanham Oi pessoal Como faz? Pessoal Olha tudo isso aqui Olha Olha que coisa mais linda Pessoal Imagine você Com 15 mil Pra curtir Tudo isso aqui ó Pra vir pra praia Pra fazer o que você quiser Passando pra lembrar vocês Da nossa ação De 25 mil reais Em previação Sendo que o primeiro prêmio 15 mil Segundo prêmio 5 mil E terceiro prêmio 5 mil Você tem 3 chances De ganhar Pessoal Olha isso aqui Olha que coisa linda Vai Steve Vamos pra sua ação E boa sorte Parnamirim Orucuri Petrolina Pra frente aí Aqui a gente chegou Em Salgueiro De novo Pessoal Aqui que eu tava Aqui que eu tava Antes de ontem Né Que eu cheguei Dormi aqui Aí daqui Eu fui pra Serra Talhada Daqui Serra Talhada Da CKM Aí de Serra Talhada Salgueiro Pra dentro aí Serra Talhada Eu fui No sábado De manhã Na segunda-feira De manhã Eu fui pra Santa Cruz Então É A trindade Tá pedindo Pra ir pra frente Aqui Então bora lá Aí eu vou fazer O carregamento E o pulque Pra frente De trindade É 20KM Fazer o carregamento Do gesso Aí a gente Já estamos vendo Uma outra carga Pra depois Descarregar o gesso Mas Você vai ficar Pro próximo vídeo E de repente Também não dá certo Então Conforme as coisas Vão acontecendo A gente vai Dizendo A cidade De salgueiro Dizendo Gives me the most, fuck your lives, I'll do what I want She's so dead, hit the gym, made the black She's so dead, hit the gym, made the black I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst, so you can just hide while I work I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse About the lies you go disperse, you never do shit, I know it hurts Something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most Fuck your lives, I'll do what I want Dois mil anos depois Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Estamos chegando aqui na mineração, Nossa Senhora Aparecida Olha aí as pedras, o pó com pedra em cima, ó Isso aí que eu vou carregar, ó Chegando aqui Vamos fazer o nosso carregamento aí pra Volta redonda, viu? Vou pegar o documento Vamos lá Eu vim aqui com o chapa, pessoal É... Não é a gente que enlona aqui, tá? Não é, eles tem uma pessoa pra fazer isso Só que a gente é que paga, entendeu? A pessoa faz Ali estão descarregando ali, ó Abriram uma bica pra descarregar Por que será? Uai, não entendi Esse caminhão tava lá Tava lá no pátio onde é que eu tava, lá na siqueira E ele já veio, já carregou Agora são... Deixa eu ver São nove e cinquenta e dois Olha que lindo aquele aqui, a galá rosa, ó Hum, já sei pra quem que vou mandar uma foto Que top, cara É um nove eixo curto Todo, todo rosa não pink, né? Que lindo Deus vai me abençoar E eu vou ter o meu já, já Ó, aqui estão fazendo uma balança, ó Grande, né? Pra vinte e cinco metros Esses pantanelas aqui, ó São trinta metros esses caminhão aqui, ó Como é que vai pesar? Peso duas vezes Só se pesa uma, depois pesa outra Eu acho que é isso Aí a gente dormiu num posto ali Ali em Santa Rita Acho que é aqui pra trás E abasteci ali Um óleo bem mais em conta, né? Abasteci Aqui pesa duas vezes mesmo, ó Pesa só uma carreta com o cavalo E depois pesa o dole com a outra carreta Aqui tá uma lama do joint Você tá entendendo, não? E eu, pra variar, perdi um Transporte Perdi uma botina Só fiquei com uma Agora eu tô de meio de chinelo Agora tem que sair daqui Comprar um par de botina aí Porque esses lugares tem que ter Primeiro que é pela segurança, né? E segundo que é pela lama também Vou comprar uma galocha Uma bota daquelas de borracha No meio da canela Pra andar nesses lugares aqui, ó Vou mesmo Só onde chegar em casa Vou providenciar uma bota dessa Aí Aí eu fui Passei direto, né? E fui ali pra Pra outra Gesseira que tem pra frente aqui Na Siqueira Tô carregando pela transportadora Siqueira Aí lá não era lá Né? E aqui volta redonda Era um caminhão por dia Aí eu cheguei lá Falei Não, maninho Vem outro lugar então aí Pra mim poder ir Porque ficar aqui Esperando um caminhão por dia Me falaram que chega e carrega Ele falou Não, não Mas a gente vai colocar você No dia de hoje ainda Falei Então fechou Eu tava esperando pra tarde, né? Aí agora, ó Não é nem 10 horas ainda Já desci pra cá pra carregar E aqui o carregamento é bom Carrega rápido Então nós vai acompanhar aí Pra ver o processo Como que é E a gente vai levar Eu achei que era bloco, né? Os bloquinhos de gesso Não é Ainda bem que não é também Porque aquilo ali Deve ter um cuidado É... Redobrado, né? Então eu vou levar Pó com pedra Entendeu? Ele tem bastante Igual o que eu vi ali, ó Ele tem bastante pó De gesso Mas tem umas pedras Assim, ó No meio Aí eu vou levar Pra volta redonda A gente vai descarregar Em volta redonda E depois Ela tá com outros Planos aí, pessoal Mas vamos ver Como que as coisas Vão acontecer ainda Beleza? Aí... Não adianta a gente falar agora Que de repente não dá certo Mas se tudo der certo Acho que nós vamos ver Patroa Nós vamos lá Dar um cheiro na patroa Descer até o rio Veremos se vai dar certo Tá? Vamos carregar primeiro Botar o carrão na estrada E vamos bater o rio Faline, ó Estamos chegando, né? Porque ela falou Venha, venha Que aqui eu Arrumo carga pra você Então Ainda vai Acho que descer pra lá Tá bom? Beleza? Vamos Esperar o fontanela Que sair Pra nós desenrolar O O O O O embolado Aqui Alguns centímetros depois Bora lá Já fizemos a pesagem O bom daqui É que não faz Desengatar pra pesar Entendeu? Eles pesam Duas vezes Faz duas pesagens Pesa primeiro Tem os pontinhos Certos ali De parar Pesa primeiro A primeira carreta Com o cavalo Aí pesa o dólar Com a segunda carreta, né? Aí eles vai Dando o comando Pra gente A gente vai parando No lugar bem certinho E Olha lá, ó Quer ver? Olha aquela carguinha lá, ó Daquele caminhão lá Olha lá Ele vai entrar Lá, ó Ele vai entrar na balança A gente vai carregar Daquele jeito Caramba, cara Ainda bem que tá traçado O negócio Não Vou bloquear aqui Olha lá, ó A carguinha branca Tá vendo em cima? Grade baixa Nós vai levar 50 mil Que é a capacidade Do caminhão Se passar disso aí É excesso, né? Então a nossa capacidade É 50 mil E é o que nós vai levar Aqui é o teu rapaz Lá, ó Que veio aqui Pra carregar Ou pra enlonar Ele vem na frente Aí quem vem ali Pela siqueira ali Ele vem pra enlonar Então ele vai levar Pro operador lá E vai voltar Enlonar o outro aqui E depois Ele fica disponível Pra enlonar o meu Aqui o carregamento É rapidinho Vou pedir pra eles Carregar aí Com carinho Porque é na pá carregadeira Lá, ó Com carinho Porque o fundo Do meu fundo, ó O fundo da carreta É de alumínio Né? E... Vamos, filho Tá agarrando o trem aqui Olha aqui, ó Esse aqui, ó É um... É um FH Todo rosa Carreta e cavalo Todo rosa Aqui, ó Rapaz O negócio tá agarrando Aqui atrás, viu? Não, não é não Porque tem a placa aqui, ó Não é 3x3 Curto não A placa do 25 metros aí Mas de longe lá Que eu olhei, era Aí eu vou pedir carinho Pra eles Porque meu... Meu fundamento Da minha carreta É alumínio Né? Olha lá o cara Que vai enlonar lá Tá vindo ali, ó Do lado ali, ó Vamos puxar um pouquinho O meu aqui Vou bloquear Ó, a Vanderlé Saiu ali, ó Já ficou lá enroscada Tá tolado lá Aqui é um barro O pessoal é uma pistarra Sabe, ó E... E é um barro que cola Então se não for traçado Dá trabalho Não parece, né? Que tem lamaceiro assim Mas dá trabalho Pra sair Se não for traçado A Vanderléia já ficou lá Tá lá, ó Agarrado lá na frente Agora tá saindo um FH, ó Aí agora eu não entendi O que ele foi fazer O FH entrou direto pra lá Será que vai lá Faz a volta e volta aqui? Ó Aqui tem um diferencial Grande, ó Ó, tá vendo? Tem um... Tem um cara lá na frente Lá Tem um cara lá na frente É... Aqui Eles que fazem o elonamento, né? Eles me acompanhou O meu tá aqui do lado Aqui O meu chato ali, ó Tá lá, ó Debaixo lá Eles Fez o acompanhamento Comigo Desde lá do cadastro Da outra siqueira Lá embaixo Até aqui Na mineração E eles ficam ali, ó E eles ficam ali Passando os comandos Pro pazeiro Né? Aí o caminhão encostou Ele vai... Vai carregar A carreta da frente Aí ele vai dando O pazeiro buzina Ele vai indo E o outro vai observando Ali a carga Pra não ficar uma carga torta Pra não ficar... É... Pra ficar a carga Ficar filé Sabe? Pro motorista não ter problema Na estrada Tá lá O bitrem foi lá Fez a volta lá dentro E tá voltando, ó Que é o certo, né? E a... A Vanderlei Tá lá, ó Tá lá Empacou lá, ó Agora ali Alguém vai ter que puxar ela Né? Já, já Ela já veio uma pá lá, ó Acho que vai... Vai puxar o... O scanner, ó Então aqui é tudo certinho É bom Eu cheguei aqui Sete e pouco da manhã Fiz o cadastro É aqui Seria um caminhão por dia E me conseguiram me colocar Hoje ainda Então vou carregar Vou sair daqui Vou voltar lá no cadastro Onde eu fiz o cadastro Dá uns 4km daqui Vou pegar o conhecimento do frete Aí vou picar a mula Então deu tudo, tudo certo O frete não é aquelas coisas, tá? Esse frete aqui Tá saindo 300 reais a tonelada Pra volta redonda Mas porém Não garra Então eu tinha a possibilidade De sair de Santa Cruz Lá da onde eu tava Pra ir pra Mossoró Que de Santa Cruz Lá em Mossoró Daria 500km Né? Se fosse me carregar no Porto do Mangue Era mais 100km pra frente Já daria 600km Pra carregar pra Goiânia A 240km Olha a distância que a gente estamos Né? Do Porto Puxo no GPS de vocês aí A distância de Porto do Mangue A Goiânia Um frete de 240 toneladas É pouco, sabe? É pouco É dar carona pra carga Então mais os 500km Mais os 600km Que eu tinha que andar vazio Até o Porto do Mangue Aí pensei bem Falei não Vou chamei minha patroa Falei como é que você tá de carga Aí pra subir Que ela tem um puxa lá Pra subir pro Mato Grosso Falei tô com um puxa de Volta Redonda Que era o mais perto Ou Volta Redonda Ou Mogi das Cruzes Que tá lá longe ainda Pelo mesmo valor Que eu vou pra Volta Redonda E acho que Santa Rita Do Rio de Janeiro Ali Barra Mansa ali Então Tava no mesmo, né? Tudo mesmo valor Ela falou Não, venha, venha Que nós se vira aqui E assim eu tô Preferi pegar esse Volta Redonda Né? Aí andei Andei 200km vazio 240km vazio Tô aqui já carregando E o sal tá dando toco De 2, 3 dias Então E aqui o frete É 100% no PIX Também, tá? Carregou É na hora Eles não pagam tipo 80% E daí paga Quando descarrega Paga os 30% Ou 20% Não Aqui é 100% É pagamento na hora Então Por uma coisa ou outra Pelo frete Não é tudo isso Mas também não tem mais nada Do que o sal Ou o gesso E pelo pagamento Que é na hora E é total 100% E pelo prazo Que a gente vai chegar E carregar e sair Entendeu? Aí Eu preferi Vim pra cá Por isso E E eu acertei Na mandada Deu tudo certo Graças a Deus Aí saindo daqui A gente já sai Com a carga agendada Também Em Volta redonda E assim Deus vai nos abençoando Nosso carreiro aí E já nós Vamos fazer Nosso carregamento E vamos E vamos Botar o carrão Pra correr Aí Quero ver se eu saio Por aqui Capim Grosso E Pra sair lá Em Feira de Santana Vamos passar ali Vamos ver Cida, né? Que tá no carreiro Nós não vimos pra vir Mas nós vamos ver Pra voltar E Vai tá tudo certo Se Deus quiser Passar freio Passar lá em Em Freio Inocêncio Né? Vedudinha E a gente vai indo aí Vai dar tudo certo Vamos fazer o O O trajeto Rio-Bahia Que a gente fazia Quando a gente tava lá Na Ergotrans E falar em Ergotrans Meu presente da Ergo Chegou ontem em casa O Pezinho mandou um presente Pra mim Me pediu Tem uma semana Que ele me pediu Meu endereço Pra mandar um presente Pra mim Aí eu mandei E o presente Já chegou ontem Vai tudo pra casa Da minha vizinha Lá pra casa da Tata Aí Chegou ontem lá Ela mandou foto pra mim Eu já tô ansiosa Pra chegar em casa E ver o que que é Que o Pezinho me mandou Só agradecer E a gente vai fazer Essa rota aí, ó Rio-Bahia Olha lá o chapa lá Tá vendo Onde é que o chapa tá? Tá lá do lado Do Do Pendurado Na carreta lá Do ladinho lá E ele tá olhando dentro Como que Como que tá Esse chapa É desse caminhão aí O meu tá aqui, né Então o meu vai fazer O mesmo processo Que ele tá fazendo Olhar Como é que tá A carga Pra Pra ir tudo certinho Olha lá E já tá puxando a lona Também, ó Cadê? Aí, olha lá E ele já puxou a lona Vocês viram só? É interessante, né? A gente já sai daqui De dentro Enlonado Pega a nota Pesa Pega a nota na balança Vai lá pra outra unidade Pega o CT Aí tá tudo certo Então aqui Não é a gente Que faz as coisas A gente paga pra fazer Mas A gente não pode Fazer isso Olha lá O meu chapa Já tá lá em cima Lá, ó Cadê? Deixa eu ver Deixa eu baixar o vidro Aqui, ó O meu chapa Já tá lá em cima Também lá Prontinho, lá, ó Aí eu vou puxar O caminhão aqui E ele vai Ficar olhando lá Como que as coisas Como que vai ser O carregamento Então ele vai ser Meus olhos Lá em cima O que eu não posso Fazer aqui embaixo Entendeu? Carregado, pessoal Vou soltar mais uma marcha Carregado Bloqueado Pra nós não ficar Olha Olha Ué E o outro voltou Colocar mais O rosa Olha Tá agarrando Se tirar o pé Ele fica Aí o rosão Aí, ó Que lindão Ele voltou Colocar mais Eu também acho Que vai ter que voltar Porque não tá pesado Assim, não A gente sente Quando tá pesado Mais ou menos O peso Que a gente carrega E o meu Aqui não tá, não Soltar no manual Um pouquinho Aqui Porque senão Fica encorcado Olha Era só Duas marchas Não era Três, não Ele solta De duas em duas Esse aqui é igual O Iveco Hoje eu recebi Uma foto Do Iveco Do Do Corujão O Corujão Tá indo Pro Rio Grande do Sul SOS Rio Grande do Sul O mantimento Pro 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 Pessoal Lá Da Da Enchente Né O Clóvis Me mandou Hoje Uma foto Dele Todo Adesivado Será Que eu já posso Subir Vamos subir Eu não sei Aonde Que eu vou Parar Aqui Mas Vai ter Alguém Aqui Fazer Vá Alguns centímetros Depois Falei A gente Que carrega Carrega Muito Um peso Só A gente Sabe Quando Quando Tá no Peso Quando Passa Porque Fica pesado Pra caramba Faltou Faltou 550 Quilo Eu vou Voltar Lá E vou Colocar Colocar 500 Tá ótimo O frete Não Tá Essas coisas Não E a gente Ganha Por tonelada Né Então E aí Eu tenho Que fazer 50 Vezes 300 Né Pra dar O valor Do frete Então Eu vou Voltar Lá E vou Colocar Tô Aqui Rapidinho Danada Dois palitos Resolva Esse problema Só esperar O da vez Sair O que tá Carregando O que tá Ali Na 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 rampa Espere ele sair Eu já entro E E completo Um pouquinho Só já deu O quilo Vou tirar a cara Pra fora E grito 500 quilos Já era Olha Caramba Por sair daqui Tinha Quatro Aqui pra carregar Só tem Só tem Um agora Aqui fora Pra carregar E eu vou Colocar Na de trás Também Que a da frente Já tá Com os arcos Já tá Tudo certo Com os ferros Tudo certo Já vou Chegando Ah O Pazeiro Foi lá Puxar O Avanderlão Não foi Não Tá Voltando Quase Acabando Aí O Carregamento Do Amarelão O O O O O O O O X Chim O O X X Tchau, tchau. A gente tá saindo, o outro tá buzinando, o outro tá gritando, o outro tá mandando o outro tá gritando, a gente fica perdida sem saber o que é pra fazer, se é tá aí ou se não é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pegar olha a nossa carga como é que está o ferro vai ali em cima do lado são dois quatro ferros olha como é que ele fez, marrou aqui o nosso foeiro, enrolou bem marrou ali, porque senão ele ia sumir no meio das pedras e assim ficou a nossa carga gosto de subir e olhar como que ficou nem parece tanto mas o peso disso aqui põe essa daqui que está mais longe que ali tem trava também nessa aqui nessa de frente nessa outra aqui isso isso aham passou passou quatrocentos quilos mas vai né vai de boa né não é setenta e cinco está na tolerância ainda vai dá 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 os cinco por cento né setenta setenta e cinco ele falou que deu aí vai dar deu cinquenta quilos e cinquenta e quatrocentos a o a 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 Não, não é bom?